PING PING, ideias construtivas com assinatura Maduna Maduna? Não sabes o que é Maduna? É um buraco muito fundo As dunas é uma montanha de areia? Ou é uma encosta de areia? Tipo uma pirâmide Acho que é um monte de areia É um peixe Uma coisa assim de areia Para mim é um monte enorme de areia São tipo aquelas coisas assim Que estão à beira do mar São assim levantadas Não sabes? Corre por areia Com areia Que o vento empurra a areia e formou A areia bate na areia e as dunas Através de águas e gastar as peças Criar a areia e após o vento formou as dunas Para guardar animais Acho que tem água Água? Para guardar coisas de espia Olha lá como é que se diz Para guardar as plantas animais habitarem Aura 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 Bichos Lagartas Ai que muitas Aranhas e essas coisas Lagardistas, lagartas, aranhas, roscas Não tem mais nada lá dentro. Como o leão. Salmão. Salmão no mar. Insecto. O salmão é para o Oceano Atlântico. As dunas são ecossistemas constituídos por grãos de areia muito finas. São desenvolvidas essencialmente pela ação do vento que transporta a areia acumulada em montes ou montanhas. São barreiras naturais que impedem o avançar do mar salgado nos dançãos fiáticos. E são um habitat perfeito para os insetos, roedores e várias espécies de plantas. Por isso lembra-te. As dunas são mesmo muito importantes para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto